Na próxima semana será realizada em Brasília e Fortaleza a sexta cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje no Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro, o embaixador Alfredo Graça Lima falou sobre o encontro. Segundo o embaixador, o tema principal é a inclusão social. E de acordo com ele já estão avançadas as discussões em torno da criação de um banco de desenvolvimento e um arranjo de contingente de reservas. O banco deverá contar com 50 bilhões de dólares, sendo 10 bilhões de cada país. Os recursos são para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Já a previsão do arranjo de reservas é de 100 bilhões de dólares. Dinheiro para ser utilizado como defesa nacional para os países dos BRICS em cenários de dificuldade. O embaixador falou da necessidade da criação desses mecanismos. O banco é uma instituição espelho do Banco Mundial e o arranjo é uma instituição espelho do Fundo Monetário. Isso significa, é uma demonstração da capacidade que têm os países do BRICS de não depender apenas do Banco Mundial e do FMI. Por outro lado, apenas por serem instituições espelhos, não quer dizer que estejam confrontando essas instituições. Na verdade, elas estão suplementando essas instituições.